Alô Rio de Janeiro Alô Samba da Feira Alô Samba da Feira Olha o balanço, olha o balanço, Alô Efe Pode chegar meu parceiro É pra balançar aí A gente se fala no olhar, Alô Efe É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer É luz que é luz meu viver O sol do meu amanhecer É você Meu coração Hoje tem mais Efe O sol ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade, enfim Chegou e com o brilho do luar E se via com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou Samba da Feira vai cantar A gente se fala no olhar A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer Faz até a terra tremer É luz que é luz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você E é você Meu bem querer E aí A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Faz até a terra tremer É luz que é luz meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você É você Quem tava esperando a mulherada Joga a mão pra cima Me dá um grito aí Que delícia samba na feira Gente que emoção tá aqui hoje com vocês Vamos que vamos que o samba tá só começando hein Que é samba Samba A gente não pede o prazer de cantar Muito mais é ver Fazer de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tempos No seu ecoar O samba se reflete Seu canto se faz reduzir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio Eterno delírio De um compositor Que nasce da alma Sem pele e sem rio Com especificidade Não sendo voar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural Agora eu quero ouvir mais pro de geral O chão vai correr Sobna Encerra o hô Então o senhor A gente não perde o prazer de cantar Fazem de tudo pra silêncio A batucada, firma a batucada entre elas Chora, minha piora Samba na feira entre elas, é assim, ó Agora eu sei Mas não faz mal E tudo aquilo que... Galera de Florim, Panará O momento de fazer Hoje a mão... Mas tudo bem! Mas tudo bem Eu sei que um dia vale muito bem Você ainda te encontrou alguém Pra lhe fazer Agora eu quero ouvir explodir Geral, geral! A batucada, firma a batucada entre elas Mais... Mais amales! Mais amales! Mais amales! Mais amales! Mais amales! Mais amales! Paruqui! Alô minha viola arrumada E essa aqui ó, olha quem foi Quem foi que falou que eu não sou um moleque Atrevido, ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que eu fiz pela música Faça o favor, respeite quem pode chegar Canta entre elas, de toda essa história É assim ó, que a gente chegou muito bem Sem te merecer a ninguém Enfrentando no pênis, preconceito e muito destem Hoje em dia é fácil dizer, essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba, não sabe o que diz Por isso, por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente sou Onde a gente chegou, e quando chegar no terreiro Por isso, por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente sou Onde a gente chegou, e quando chegar no terreiro Por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente sou Todo mundo, por isso, pela onde pisa, respeita a camisa que a gente sou Tá ali, ficou meu coração, meu peito agora é só Paixão, meu peito agora é só E o tamanho, a tamanho de ciusão Me desce a flor Ai como eu me enganei Pensando em te fazer o meu Vai parar tudo, samba da feira, vai parar tudo, hein? É tudo com vocês, é tudo com vocês! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Qual é o nome, Estrada? Estrada dessa minha Eu te conheci, ó flor E a estante se perdida A fonte se sentida Eu dei afeto Dei afeto e carinho Com quem tem função Com o coragem, o outro risco Em detalhe, ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Que tamanha, tamanha desilusão Baixinho, vai! E desce a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o meu E a paixão Aí foi meu mal, hein? E agora Agora A alegria A alegria partiu embora Eu não sei viver Curto a minha dor Curto a minha dor Alô, Flora Alô, Flora Essa aqui é pra você Vamos cantar Vamos cantar Pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Me enganei A alegria partiu A alegria partiu Teve estupro Me calar Mas dessa vez Não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro E aí? A alegria partiu Meu anjo, minha flor, minha canção te faz A luz do seu olhar, clarei o meu viver Não posso mais ficar sem você Quero ouvir geral, geral! Que não pode secar, minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi Não deixa, não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Você é um amor que não pode secar Que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar E você pode sim E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar O meu castelo tem um quarto só Tchau, tchau! Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta Balança No balanço das andanças Aprendi sobreviver Quem tenta Incessantemente alcança Foi no balanço das andanças Aprendi sobreviver E da dolorida Tala de sofrida Pra encher a barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco! Falei-me poderoso Meu Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu samba me basta E me deixa feliz Não tenho dinheiro Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só Minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta Quem tenta Quem tenta Isso é sentido Te alcança Foi no balanço das andanças Aprendi sobreviver Quem tenta Isso é sentido Te alcança No balanço das andanças Aprendi sobreviver É senhor E da dolorida Pra lá de sofrida Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco! Pagou de cerveja Pra anestesiar Valente poderoso Meu Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Em carro maneiro O teu samba me basta E me deixa feliz Valente poderoso Meu Deus Olhar esse pobre aprendiz Samba da feira! Vamos cantar, André! Mas eu sou feliz E lá, 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 É tudo com vocês, hein? Vamos aí, vamos aí Por favor Aliás E aí? Mas cuidado não, se prega não É bom, é bom Pode deixar Pode deixar Olhe pro lado Olhe pro lado, Rio de Janeiro Estaremos Vocês são demais Olá, olhe pro lado, olhe pro lado, olhe pro lado, olhe pro Ooh! O local Lá! Agu negro? Mais uma dele, ó Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sincero Eu tive que ir assim, ó Mas teu rancor não me ouvi falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e... Chora! Chora aí! Chora! Chora! Eu te falei que a vida é um jardim E toda flor precisa de missão Eu avisei com amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, sei lá Ficou sem graça, ficou ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e... Chora! 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 Chora é pra soltar a voz, hein? Chora! Chora! Chora porque a dor dói de verdade Como dói! Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amarrou o pé da solidão Que não valeu não Desenvolta e se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora! 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 Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho Chora! E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora! 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 É o seguinte ó, nunca fui obediente, mas não pude resistir. Na roda de samba eu juntei meus pambas pra me distrair, e quando eu voltar à varéia, não terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zanque, que eu nasci no samba, eu não posso parar, foram me chamar. Eu estou aqui, minha, foram me chamar, eu estou aqui, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou, só nesse chão devagarinho. É que alguém me avisou, só nesse chão devagarinho. Mais uma da Dorivone, se voar! Tristeza, tristeza rolou dos meus olhos, do jeito que eu não queria. Que manchou meu coração, que tamanha covardia. Afivelaram meu peito, pra eu deixar de te amar. Assim zentaram minha alma, mas não sei barulha. Afivelaram meu peito, pra eu deixar de te amar. Assim zentaram minha alma, mas não sei barulha. Assim zentaram minha alma, mas não sei barulha. Ai, que saudade, saudade, amor. Que saudade, que me vira pelo abenço. E revira meu abenço. O zero afaga em meu peito. Quem disse que eu te esqueço? Quem disse que eu mereço? Ai, que saudade! Saudade, amor, que saudade! Que me vira pelo abenço. Que me vira meu abenço. O zero afaga em meu peito. Quem disse que eu te esqueço? Quem disse que eu mereço? La, 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 la Traz a razão E lembrando Palmares Foi bom existir Comprou e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes O samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantos O manjo liberta A garganta do povo suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um confusão Eterno reduto de paz Nascente das várias funções Do amor Rádio popular No nosso chão É o povo que trouxe Joia-se na direção Rádio popular No nosso chão É o povo que trouxe Joia-se na direção O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sol roia Samba, além da poesia É tão doce de cantar E aos outros tantos E dois balaguetes Eu não quero cantar Vou sorrir do samba E canto Dá o sabor do luar É um samba doente Ou até de repente Pra gente pensar Se cantar, se cantar Se cantar, raiz Por fular Samba é filosofia Samba é filosofia Fida é o guia do salão Tem a força e a magia Que acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a mãe, a mãe, a mãe A paixão, a redatura Que nos satisfaz Essa lustão de veneno O final dos nossos quintais É o povo envolvente Presente da gente Nascentes e colais Essa lustão de veneno O final dos nossos quintais Balança, balança aí A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha fé na crença O que seria do mundo sem ele? Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele? O que seria do mundo sem ele? Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clarirôs 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 Clariou Na hora em que o sol se esconde E o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo que te ri Que canta quadras Que conta histórias A velha de colo que te ri Que canta quadras Que conta histórias Que canta quadras Da sapato murmurando Me explodir Na hora em que o sol se esconde E o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo que te ri Que canta quadras Que canta quadras Quem levar a mãozinha pra cima Vai ganhar um bode de cerveja Noite Alô, Vitor, é contigo, meu parceiro Alô, Vitor, é contigo, meu parceiro Alô, Vitor, é contigo, meu parceiro Tchau, a estará vago morando Vambora, 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 vambora 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 Esse é esse, meu filho, não meu pai, e esse é esse, é bom do manguerim, é a carne Suê, filho, ei, toca, ei, toca, ei, bandeiro, ei, senhoras e senhores, jupercussão O.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Toca aí, toca aí Gente, quando me falaram da energia desse samba da feira aqui Eu imaginava, mas não sabia que era tanta Obrigada pelo carinho de vocês, obrigado pela energia de vocês Agora eu quero saber uma coisa, o papo tá bom Mas eu quero saber se uma parada chegou aqui no Rio de Janeiro Lugar de mulher Lugar de mulher Lugar de mulher é onde a mulher quiser Vamos! É pra cantar que é fácil demais, hein? Lugar de mulher é onde a mulher quiser 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 Rainha da bola também fez história lembrando Pelé Boca de mulher, é onde a mulher quiser Bete, Lecidon, Ivone, Marrocha, Ovelina, Rainha Pelé Boca de mulher, é onde a mulher quiser Ela ameaça, ela canta, ela toca a sua cabeça, ela samba no pé Boca de mulher, é onde a mulher quiser Entre elas chegou no pagode, segura o sacode, amor e axé Boca de mulher, é onde a mulher quiser Boca de mulher, é onde a mulher quiser Boca de mulher Gente, por falar nisso, hoje a gente tá recebendo As convidadas maravilhosas hoje aqui Uma mulherada incrível que a gente conheceu, se tornou amiga, é muito fã Eu quero saber qual delas estão aí, a Gabi Moura eu sei que tá Alô Débora Alô meninas, chega mais, vamos invadir esse palco aqui Cadê, tá vindo aí mulherada? Tô vindo, é isso Vamos aproveitar essas presenças ilustres Que isso Tá bonita hein Débora? Alô minha comade Senhoras e senhores, Débora, vai com o céu Não me agarra que eu vou cair Esse banco tá mole Fala minha comade Aí Gabi Ah, o meu né Tem mais microfone aí, ô meu parceiro Efe Oi gente Tamo com as migs aqui hoje Que beleza Posso chegar? Eu faço isso direto Fui dar uma faladinha, esqueci que tinha passado o microfone aqui Como assim? Mulherada E eu não vou chegar aqui pra cantar esse samba Palco é nosso, Gabi Moura a gente admira demais há milianos Débora Vasconcelos também, lindona Tamo juntas, vamos nessa Somente de vocês O movimento das mulheres Eu tô muito feliz de estar vendo isso aqui acontecer, cara Gente, uma salva de palma Pra um dos maiores grupos femininos do Brasil Entre elas Bate palma aí Tem que respeitar Isso aqui é um movimento histórico Eu tô muito feliz, Gigi Me dá um doma aí, então Toma, toma, toma Eu sou o samba, a voz do morro Sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou, somos o quê? Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está ouvindo é a voz Do morro de um país Salve o samba, vamos cantando Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba, a voz do morro Sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões de corações brasileiros Essa aqui você cantou lá no projeto da Rádio Maria Ah, tu vai chegar? Aí, aqui, ó Ai, 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 ai Como você diz isso? Cores do mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de papel machê Vai, deve, vai, deve, vai, deve, vai, deve E depois... Alô Vida é fazer todo sonho brilhar Nós estudamos o seu brilhar Fala, Vida é fazer todo sonho brilhого Falou, Vilag regarderia! Óわかável, seguindo, faz tom Kamaku Falou, Vilagapinha! Mila, campanél E acabou pra certificar Corta do ar, festa de violão Outro ser, luz do querer Chega, Gabi Não vai desfrutar Não vai desfrutar Não vai desfrutar Mas o íris que eu for Nada vai desfrutar Só quem tá com o ai 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 em dia Ai 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 Disse aí Aí na moral Pra eu continuar tomando a minha cervejinha Que eu só vim aqui Pra curtir esse movimento gostoso Que é do Entre Elas Que tá fazendo um movimento lindo Cara, tô muito feliz Sabe por que? São 20 anos de muita luta Pra chegar e ver aqui Hoje a mulherada fazendo samba Samba com qualidade Bate mais palma ai Ai Gabi Vamos finalizar Finalizar gostoso com o Zeca Pagodinho Eu vou fazer uma perguntinha aqui Quem não gosta de samba É ruim da cabeça Eu nasci com o samba Com o samba me criei E do danado do samba Nunca me separei Samba da minha terra Deixa a gente fora Vai! 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 E do samba da minha terra Deixa a gente fora Quando se casa todo mundo morre Samba da minha terra Deixa a gente fora Quando se casa todo mundo morre Samba da minha terra Deixa a gente fora Quando se casa todo mundo morre Samba da minha terra Deixa a gente fora Samba da minha terra Deixa a gente fora Eu não sei se ela fez Enxergar a gente fora E se casa todo mundo morre Para se casa todo mundo morre Na hora de trabalhar Levando sem reclamar Pai te julgar o cantar Diz aí À noite volto pular, pra tomar banho e jantar Só tá lula, 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 masto Eu que eu vi, eu vi pra você que a nossa é mais liso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite agora Não trago e nem troco a minha patrão Eu que eu vi pra você que a nossa é mais liso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite agora Não trago e nem troco Alô, entre ela! Que delícia! O que é isso, hein, carceta? Senhoras e senhores, palmas, Débora Vasconcelos, Gabi Moura! É isso, hein Quebraram tudo aqui Se quiser ficar aí, fica aí também Alô, Evê, volta tudo pra mim aqui, meu parceiro Gente, que mulherada bem louca essa que eu conheci aqui no Rio de Janeiro É, a mulherada aqui é quente, né? A mulherada é acelerada aqui, né? Que loucura! Mais um pouquinho, Evê, pode vir Vou dar uma acalmada aqui agora, maestro Evê, pode vir valendo, meu parceiro Pode vir valendo, pode vir valendo Essa é pra mulherada cantar comigo, hein? Vamos cantar, Evê, valendo Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Me estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos meus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Me estranha loucura É correr pros teus braços Quando acabam a vida Aí é uma paixona, hein, Davila Aronja Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar da bandida Ver você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do seu jeito Dizer Me estranha loucura É tentar descobrir É você Quem tá sofrendo, canta comigo, vai! Foi, tanto fez ou tanto faz Amor, amor Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai ter peças quando o meu coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai ter peças quando o meu coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Balança, 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 samba-feira Ritmo diferente e gostoso Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros seus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou a sua vaidade Eu vivo seguindo seus passos Sempre estou preso em seus laços É só você chamar Chama! 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 Por que você não vai embora de vez? Não chega por trás Por que? Por que você diz que não me quer mais? Balança, 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 balança Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar, outra por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar, outra por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Senhoras e senhores, Samba na feira, Manuela Pires no violão Você não me quer de verdade No fundo eu sou a sua validade Eu vivo seguindo seus passos Sempre estou presa em seus laços É só você chamar Chama aí, chama aí, chama aí, Samba na feira Meu senhor vai votar de ex Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar, outra por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar, outra por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Um segundo de amor Que isso? Ah não, pra acabar com as minhas emoções de hoje Só se vocês cantarem essa daqui De refrigo De refrigo De verdade Mais forte que a dor Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Sou filha das águas, meu mundo é o mar Mulher guerreira, o sangue que pulsa nas meias Defina o meu ser, ó morrer, me cubra de amor Peço proteção no meu caminhar, ó janaína Na beira da praia te oferto o meu coração Serei a menina, quero ouvir, quero ouvir No teu corpo, quero ouvir Jogo flores pra te perfumar No banho eu me purifiquei Dessas águas sagradas, ó doiá Dessas águas sagradas, ó doiá Mais forte que a dor, só sangue e suor Chama que incendeia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar, ó mãe e mojá Clareia, clareia Mais forte que a dor, só sangue e suor Chama que incendeia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar, ó mãe e mojá Mais uma vez que eu tô muito feliz Sou filha das águas Meu mundo é o mar Todo mundo me ouvindo? Mulher guerreira O sangue que pulsa nas meias Defina o meu ser Ó amor e cura de amor Peço proteção no meu caminhar Ó Janaína, da beira da praia Te oferto o meu coração Serei a linda do meu coração Serei a linda do meu coração No teu coração Jogo flores pra te perfumar No banho eu me purifiquei Nessas águas sagradas, ó doiá Vou deixar tudo com vocês, hein? Essas águas sagradas, ó doiá E aí? Mais forte que a dor, só sangue e suor Minha luz vai brilhar, ó mãe e mojá Ó mãe e mojá Na areia Na areia Mais forte que a dor, só sangue e suor Chama que incendeia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar, ó mãe e mojá Clareia Clareia Mais forte que a dor, só sangue e suor Chama que incendeia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar, ó mãe e suor Mãe e mojá Clareia Clareia Mais forte que a dor, só sangue e suor Chama que incendeia Eu sigo seus passos na areia Minha luz vai brilhar, ó mãe e mojá Clareia Gente, são quase 15 anos que valeram a pena nessa noite de hoje Por estar aqui com vocês cantando essas músicas E vocês vão me fazer feliz mais uma vezinho Depois a gente toma um gelinho ali atrás juntos Mas a gente lançou sexta-feira, relançou, regravou na verdade O grande sucesso De uma mulher maravilhosa que a gente admira demais Eliana de Lima Que é Caetano e Sombra Vou viver a vida Quem já conhece vai cantar Quem não conhece é o tempo de aprender agora Porque agora o Entre Elas já regravou Vamos assim, vambora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de ser enganada Nunca mais eu entro em dividida Nunca mais eu entro em dividida Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar o enredo desse amor Pra acabar de ver escondiz amor E agora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de ser enganada Nunca mais eu entro em dividida Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar o enredo desse amor Pra acabar de ver escondiz amor É, senhora Acabou, mas valeu Não faz mal também Se ela Vai suportar você Toda mão que era assim Eu vou dar alguém Que me faça feliz Que me faça crescer Acabou Acabou, mas valeu Não faz mal também Se ela Sai ninguém Vai suportar você Toda mão que era seu Eu vou dar alguém Que me faça feliz Que me faça feliz Que me faça crescer E agora Eu agora vou viver a vida Tô cansada de ser enganada Nunca mais eu entro em dividida Eu agora quero ser amada Eu agora quero ser amada Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou botar meu bloco na avenida Vou botar meu bloco na avenida Acabar de ver escondiz Amor Acabar de ver escondiz Amor Acabar de ver escondiz Amor Tá lá no nosso canal do Youtube Nas plataformas digitais também Pra vocês curtirem com a gente, tá bom? Eu vou Gente, não sai ninguém Que eu quero tomar uma cervejinha lá atrás com vocês Quando acabar Todo mundo que passar lá Eu vou tomar uma cerveja e tirar uma foto, tá bom? Rapaz, vou sair daqui Amanhã Me levem Mas é que a gente tá muito feliz mesmo E é o seguinte O pai daquela garota que tá aqui Que é o maior poeta do samba Ensinou que partido alto A gente usa só cavaquinho E pandeiro e vocês Na palma da mão cantando tudo Ou nessa quem gosta de partido alto Amor Não pisca o meu coração Não pisca o meu coração de papel Não brinque com meu interior e camarão Amor Camarão Seguinte, ó Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos, eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova e a roupa Do armário Nosso caso foi pra cova e a roupa E depois você que manchar meu nome Dentro do meu betier Encheu com a moral de um homem Eu vou me vingar de você, por quê? Mas faz isso não, gente Mais ainda Eu vou sujar Seu nome não vai esquecer É que eu vou Eu vou sujar Seu nome não vai esquecer Kelly Eu vou sujar Seu nome não vai esquecer É o seguinte, ó Eu fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Fui no pagode, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Quem que sobrou Sobrou pra mim Sobrou pra mim O Irene O Irene O Irene O Irene Vai buscar Ó o miudinho, o miudinho Iiii, dona fia, dona fia Dona fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê? Pela falta de pandeiro Cadê? Cadê? Beleza, hein? Cadê ioiô? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Quem não tem cabelo, quem não tem amor na Bahia Quem não tem cabelo, não carrega trança Quem não tem amor na Bahia Olha a mão Catinguele, 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 catinguele Catinguele, catinguele, catinguele Como linda a Bahia queimou Como linda a Bahia queimou Como linda a Bahia queimou Samba na feira Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixo cair Sem vacilar, sem me exibir Só vim mostrar, é O que aprendi, quero ouvir O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal Vou chegar Quando ela chega Que é logo se requebrar Quando ela chega Que é logo se remexer E pede o cara do Zé pra batucar E no pandeiro Um partido pra valer Quando ela chega Que é logo se remexer Pra fechar geral Vai lá, vai lá E chama aqui, eu vou Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não fique de marra Vem cá E o barco já vai navegar Vou dar a partida Eu tô que tô Valeu, não é hoje? É, vem cá O pudim sem coco não dá Já tô preparando o jantar Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero É ruim de aturar É, foi certo Tô procurando o José Que vou te lidar um qualquer Che, vai axé De olho no ar, cara, jeca Ganhei uma boeta É sim, amane No chão, no chão, no chão, no chão Aí Agora é o seguinte, ó Esse ano não teve carnaval Esse ano que passou Mas hoje vai ter carnaval No sábado da feira Vamos cantar Chora 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 Vais me pagar Chora Não vou me dar Chegou a hora Vais me pagar Chora Você, você, vai Você, você, vai Você, você, vai E aí E aí Você pagou Tá isso, aqui sempre que eu amo, você vai voltar Tá isso, aqui sempre que eu amo, eu amo Tira o pé do chão Você pagou, tá isso, aqui sempre que eu amo Você pagou, tá isso, aqui sempre que eu amo Você pagou, tá isso, aqui sempre que eu amo Você pagou, tá isso, aqui sempre que eu amo Rio de Janeiro, a gente ama você Tira o pé do chão Tira o pé do chão Segura esse som dentre elas, né? Gostou, né amor? Tira o pé do chão 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 Legenda Adriana Zanotto